Uh! É fácil, hein? Eu quero ver quem vai conseguir. Vamos lá! É muito divertido! Nosso corpo é perfeito! Vamos adorar o Senhor? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Dança, bate, estala! Dança, bate, estala! Dança, bate, estala! Dança, bate, estala! Oh! Nosso corpo é perfeito! É o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Nosso corpo é perfeito! É o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Uh! Tá ficando lindo, hein? Vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Roda, pula e pisca! Roda, pula e pisca! Roda, pula e pisca! Roda, pula e pisca! Oh! Nosso corpo é perfeito! É o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Nosso corpo é perfeito! É o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Muito divertido, né? Eu quero ver! Mais uma vez! Vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Pisa, chuta e pisa! Pisa, chuta e pisa! Aê! O nosso corpo é perfeito! É o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Nosso corpo é perfeito! É o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Galerinha, tá muito lindo! Agora a gente vai juntar tudo! Vamos lá! Sem errar, hein? Dança, bate, estala! Dança, bate, estala! Roda, pula e pisca! Roda, pula e pisca! Pisa, chuta e pisa! Pisa, chuta e pisa! Uhul! Tá lindo! O nosso corpo é perfeito! É o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Nosso corpo é perfeito! Nosso corpo é perfeito! É o templo do Senhor! E cada movimento é para o seu louvor! Nosso corpo é perfeito! Uhul! Transcrição e Legendas Pedro Negri